Então, pensem, quer dizer, respondam a essa pergunta, olha aqui, como está sua vida amorosa ultimamente? Pensaram? Agora, me responda essa pergunta, quão boa está sua vida ultimamente? Pensaram? Ok, vocês acham que vocês consideraram na segunda pergunta a sua vida amorosa? Sim? Ou você descontou? Quem aqui descontou? Bom, vou descontar minha vida amorosa e vou responder a segunda pergunta. Quem foi? Levanta a mão. Ele? Ótimo. Na verdade, vocês fizeram um bom exercício, mas posso dizer uma coisa? Não quero te deixar muito chateado. Vocês só fizeram isso porque vocês estão na minha aula. Se isso aqui fosse introduzido de uma forma um pouco mais implícita, um pouco mais sutil, vocês teriam incorporado essa reflexão, ah, como está minha vida amorosa? E aí, quando vem a pergunta de como está sua vida ultimamente, ia ficar muito difícil você fazer esse desconto e você nem perceber que você, claro, se a sua vida amorosa não está lá grandes coisas, não está lá grandes coisas. De considerar isso. É que é o seguinte, normalmente as pessoas acabam sendo influenciadas porque é um assunto que veio à tona e isso influencia a sua própria, a sua próxima ação. Então, há alguns estudos sobre o clima, perguntar como as pessoas estão se sentindo, teve uma pesquisa na Alemanha que ligava para as pessoas e perguntava qual é o clima, como está o clima hoje aí na sua região. A pessoa respondia. Aí depois fazia mais duas ou três perguntas e depois perguntava, de 0 a 10, quanto você acha que você está se sentindo feliz? E foi interessante que o que eles perceberam? Que alguns descontavam o clima, mas que a maioria não descontava o clima e depois quando você fazia análise do estudo existia uma ligação direta. Na verdade, ainda mais em regiões frias, existe sempre uma relação direta. Raras as pessoas ficam muito felizes em climas muito frios. E você precisa dar consciência de que grande parte da sua insatisfação vem do frio, senão fica muito difícil de você lidar com aquela situação. Mas o que eu quero mostrar aqui? O quanto a gente não percebe que vocês chegaram a mencionar antes das sugestões e das situações, que elas não interferem só no contexto e do como você age no seu momento. É como que elas têm influência ao longo do tempo. É como a sua noite de sono pode interferir não só na sua manhã, mas como no seu dia inteiro, talvez na sua semana inteira. Quanto mais consciência a gente tem do que está nos beneficiando ou do que está nos prejudicando, um pouquinho mais da possibilidade de controle a gente tem. E até mesmo ter a consciência do que está te fazendo mal, mesmo que você não consiga mudar, já ajuda a lidar com essa situação. E aí, que começa a ficar mais fácil de entender, como que vem essa educação para um equilíbrio emocional. A própria consciência já pode te ajudar, mesmo que em determinados momentos você não consiga, de repente, mudar. E aí vem aquela palavra que as pessoas falam tanto, que é resiliência. Porque o resiliente, ele está consciente da situação dele, mas ele está focando em como ele vai fazer para sair dessa situação, ou por um período eu vou ter que viver isso, ou eu vou esquecer, mas vou viver isso, mas ele não perde o foco lá no futuro. E que a vida dele não precisa ser assim. Senão você entra em desespero. E aí sim, você pode ter um quadro de depressão e de ansiedade horroroso. Ou entre outras coisas. E aí o que acontece? Quando a gente já viu isso, né? Que quando várias pessoas têm o mesmo problema, você está compartilhando uma realidade, tudo fica um pouco mais fácil. É mais difícil quando, se a realidade, que eu estou mostrando para vocês em geral, dentro de percepção, é que a realidade é um ponto de vista. Às vezes ela é compartilhada por muitos, às vezes ela é compartilhada por poucos. Então vamos fazer uma brincadeira com a política. Se você está numa mesa de restaurante, no almoço, que tem meia dúzia de pessoas, um votava no Bolsonaro e o resto votava no Haddad, o que estava votando no Bolsonaro ali, tinha a realidade dele não compartilhada. E aquilo gera um desconforto muito grande. Quando para os outros cinco que de repente votavam no Haddad, o que acontece? Eles têm um compartilhamento muito maior naquela situação. Mas se a gente for pensar, o que acontece para tudo, é isso. Aí volta lá na humanidade. O que acontece? Nós somos seres sociais. Nós vivemos em grupo. Nós precisamos do outro. É muito difícil lidar com uma realidade quando você se sente completamente sozinho dentro dela. Ninguém quer isso. Todo mundo quer sentir pertencimento. Você precisa ser uma pessoa muito forte para andar contra a maré se sentindo sozinho e acreditando em você. Um bom exemplo disso é o Steve Jobs. Que ele tinha uma capacidade gigantesca de lutar contra a maré, acreditar nele mesmo. Que foi o que levou ele a ser um dos homens mais de maior sucesso no mundo, mas também foi o que levou ele a morrer mais cedo. Porque às vezes, muitas vezes, o seu ponto forte também pode ser o seu ponto fraco. E é bem difícil lidar com esse equilíbrio. É bom, eu já falei. Quanto mais compartilhado, maior a tribulo e maior o perigo de ilusão. Aí vem um viés muito grande. É o efeito manada, é o efeito contágio. Então, quanto menos compartilhado, maior a solidão. Não tem escapatória. Nós somos, e aliás, é por isso que vocês estão aqui. Nós somos seres sociais, nós queremos melhorar os nossos relacionamentos. Nós queremos estar melhor com nós mesmos. E aí, o que vocês estão vendo? Rio de Janeiro. Não tem trick nenhum. Vocês estão vendo o Rio de Janeiro? Vocês estão vendo o Cristo? Vocês estão vendo essa paisagem maravilhosa? Que com todos os problemas do Rio de Janeiro, é uma coisa impressionante. Como a cidade é maravilhosa, né? Ok. Você teve algum esforço para reconhecer que era o Rio de Janeiro? Nenhum. E agora, quanto é 17 vezes 24? Quanto é 17 anos. Cara, como é que você sabe? Então, só ele. Vocês, o que vocês tiveram? O que fazer? Falar, cara, não vou nem conseguir. Não vou nem tentar. O que que isso aqui exige que o outro não exige? Empenho. Mais tempo. Processamento. Conhecimento também. Só que, a primeira também exige conhecimento. Você precisa ter na sua biblioteca do conhecimento o que é o Rio de Janeiro. E aí, o que que acontece? O que que isso diz pra gente? Que a maioria das nossas ações rápidas e muitas vezes, até mesmo as pensadas, estão sendo influenciadas pelo que a Ana já estava trazendo do Sistema 1 e do Sistema 2. E como é que esses sistemas funcionam? O Sistema 1, ele é rápido, ele é intuitivo, ele é inconsciente. E por que o nosso cérebro gasta muita energia pra fazer muita coisa? Ele precisa criar atalhos para economizar energia e poder ter várias escolhas uma atrás da outra. Então, ele vai fazendo, na verdade, modelos. E o que vai funcionando, ele continua fazendo e quando os modelos vão dando errado, ele vai recalibrando esse modelo. Esse é o Sistema 1. E o Sistema 2? O Sistema 2 é a conta de matemática. que está praticamente com um tempo muito curto quando ele consegue responder. Só ele. Porque ele pode ser um expert dessa atividade. Mas ele gastou um tempo pra aprender isso. Então, entre ver a foto do Rio de Janeiro, você está usando o quê? Só o seu Sistema 1. Quando você vai fazer uma conta de matemática ou quando você vai tomar uma decisão muito difícil, você precisa do seu Sistema 2. E esse Sistema, ele é lento. Você pode se tornar um expert de algum assunto e reduzir esse tempo, que é o caso do? Alexandre, pra uma conta de matemática, uma conta de multiplicação. Entre várias outras coisas. Mas exige tempo. No mínimo, exige dedicação. Então, eles se diferem bastante. E quando a gente fala lá razão e emoção no curso, pra você ser um ser mais racional e estar mais dentro do campo da razão, esquece a emoção, mas isso também depois vale pra emoção. Porque depois a gente vai falar mais de emoção. O que que a gente precisa? Começar a entender como a gente funciona, desconstruir todos esses vieses que nos fazem agir dentro do Sistema 1 e saber aonde que a gente vai escolher aonde que a gente vai investir pra ter melhores decisões. Dá trabalho? Dá bastante. Você tem que estar alerta o tempo todo, mas tem momentos que você vai escolher não estar alerta porque você tá cansado e não tem jeito. Você vai fazer escolhas, às vezes você nem percebe, você já tá fazendo escolhas dentro do Sistema 1. você não vai conseguir fazer isso o tempo todo. Mas com o treino algumas coisas podem ir melhorando. Eu vejo, eu dentro da neurociência, a quantidade de questões da mente humana que você aprende e que às vezes você vai juntando com as coisas que você vai aprendendo e o quanto você pode ir melhorando isso. Por que que você precisa? Pensa nas pessoas nas savanas lá. Muitas vezes você tinha que ter atitudes muito rápidas. Você não pode passar pra pensar, ah, eu vou pensar se isso aqui é um leão ou não. Eu vou pensar se a Beatriz é um leão ou não. Se ela for um leão, já era. Pensei, ela já me comeu. Aí eu já não vou procriar e meus ancestrais não vão existir. Eu não procriei de qualquer jeito, né? Mas eu tenho os meus sobrinhos. Eu invisto nos meus sobrinhos, eles vão carregar meus genes. Tem um lá que é mais filho meu que o da minha irmã. Como eu não tenho filho, eu tenho mais orgulho ainda de achar que os meus genes estão mais nele do que os dela própria, porque tem essa chance. Tá vendo? Você não tem filho, mas olha, é assim mesmo. Mas eu faço essa lógica porque eu fico estudando neurociência. Senão, você não ia pensar nem nisso. e com 7 bilhões de habitantes, né? Você tem uma outra conjuntura. Imagina, eu tenho, por exemplo, a minha família são 3 filhas, 3 netos. Não são 3 filhas e 9 netos. A família da minha mãe eram 2, 2 filhos, 6 netos. Aí a da minha mãe são 3 filhos, 3 netos. A família da minha amiga eram 5 filhas, 5 netos. A anterior dela eram 5 filhos, 20 netos. De praticamente duas gerações, uma geração, mudou completamente. Ficou claro? Então, como que esses sistemas diferenciam? Vamos lá. Agora não é uma palavra, são duas. A gente já começou a falar. Automático não, porque o automático está só no sistema 1. Então, o que que diferencia? O que que tem? O que que você adiciona do 1 para o 2? Reflexão, aprendizado, o que? Vamos pegar a palavra que o Luiz Arthur trouxe. O que que você precisa para você ter aprendizado? Porque é o aprendizado que vai ir recalibrando, Ana, é o aprendizado que você vai adquirindo que vai recalibrando como eles funcionam. Algumas coisas você pode até aprender e melhorar e transportar para o sistema 1 e fazer automaticamente. Tentativa e erro significa o que? que você tem um treino. Esse treino é outras repetição também. Outro termo para processamento. Você tem um pensamento. O que que é outro para pensamento? raciocínio. 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 Então, você precisa, Ana, de um esforço para desconstruir como a gente funciona e poder transformar, mudar hábitos. Isso dá muito trabalho. Isso requer um gasto de energia gigantesco e é por isso que você vai ter que fazer escolhas. Por exemplo, se você tem um colega no trabalho que é uma dor de cabeça constante, aí você tem um membro familiar, um pai, uma mãe, um irmão ou um filho que é uma dor de cabeça constante, talvez você chegue à conclusão de que você não vai ter energia para trabalhar essas duas relações ao mesmo tempo. E você vai ter que fazer escolhas. Não tem jeito. Tem que fazer escolhas. E quando, e toda escolha significa perda. que eu acho que esse é um dos grandes aprendizados do coach, né? Você tem que fazer escolhas e você tem que considerar que escolhas significam perdas. Mas, gente, não é muito melhor você poder ser autônomo e fazer as suas escolhas incluindo o que você está perdendo e não simplesmente viver vivendo, indo no fluxo, na maré e o que vai vindo, vai vindo e tudo. bem. Ah, vou acreditar no destino. Sendo que, na verdade, a gente pode ter muito mais controle sobre isso. Quando você vira um expert, você acaba transportando como se fosse uma coisa que é tão... Ela já está intrínseca. Então, é como se fosse no sistema 1. Mas, o que acontece é o seguinte, é muito difícil você se livrar totalmente do sistema 1. E não é que ele é ruim, ele serve em muitas situações. Por exemplo, você aprende a dirigir. Os seus reflexos na direção, eles vêm do treino e eles vão muito mais para o sistema 1 do que o sistema 2. Sem sombra de dúvida. Então, o que acontece? O Kahneman e o Tversky são os autores do sistema 1 e do sistema 2. Tá? E depois eu mostro a foto do livro para vocês. E o Mercier e o Spurber, até esqueci, eu tenho os livros em casa, esqueci de trazer. é o The Enigma of Reason. Não tem tradução. O do Kahneman e do Tversky, ele tem uma, assim, o Kahneman até ganhou o Nobel e o Tversky não, porque o Tversky já tinha falecido. Amos Tversky. Eles têm vários artigos, vários livros, mas assim, um que é um livro de divulgação científica que é extremamente bem escrito, que vale a pena ler, vale a pena ler em grupo, vale a pena ler capítulo e discutir. Mas se não tiver isso, também vale a pena ler sozinho. Ele fala sobre todas essas questões do sistema 1 e do sistema 2. E o Enigma of Reason é do Mercier e do Spurber. E aí existe uma certa discussão intelectual que eles falam assim, ah não, mas sistema 1 e sistema 2, tipo, não existe, você não pode separar isso no cérebro. Mas o que é interessante? Que o Kahneman é um gênio. Sistema 1 e sistema 2 é uma forma didática de explicar o nosso comportamento. E nunca, jamais em tempo algum, o Kahneman e o Tversky disseram que como se fossem duas redes neurais separadas no cérebro. Não existe isso. Então, entender o nosso funcionamento via sistema 1 e sistema 2, ele é fantástico porque ele é uma forma extremamente didática de mostrar o nosso comportamento. mas não é que você vai encontrar uma atividade neural do sistema 1 que seja diferente do sistema 2. Elas têm grandes overlaps. E para cada ação, para cada comportamento, para cada decisão vai funcionar de um jeito. Então, na verdade, esses dois livros e essa produção científica toda, ela se complementa. Mas o que que entra numa grande sacada que o Mercier e o Spurber, que é um livro extremamente novo, acho que é de 2015, que eles nos trouxeram? Por que que a gente erra tanto? Qual que é a base desses viés cognitivos? E por que que a gente tem que entender para tentar melhorar? Por que que a gente olha tanto para a negatividade? Por que que a negatividade vem demais? Por que que parece que a gente tem essa propensão para o negativo? É o que o Mercier e o Spurber trazem para a gente. nós existimos porque os nossos ancestrais eram muito bons em olhar para a negatividade. Não é só caçar, evitar risco. Por que todos aqueles que não eram negativos o suficiente e não evitavam riscos e que olhavam para a Beatriz e ficavam na dúvida se ela era um leão ou não e a Beatriz era um leão? Já era. Não existe. Essas pessoas não estão aqui para contar a história. Os nossos ancestrais foram tão eficientes e foram muito negativos. Eles não evitavam eles evitavam risco. Eles não corriam risco desnecessário. Então eles estavam o que? Agindo de forma muito segura. Então o que que acontece? Eles usam eles usam uma discussão esse capítulo deles inclusive é fantástico de ler tem que procurar lá no meio tem uns capítulos muito chatos que alguém aqui conhece esse livro e começou a ler? The Enigma of Reason? Não? Tem uns capítulos muito chatos mas esse capítulo que ele explica dessa questão ele usa os termos de falso positivo e falso negativo. Mas o que que é interessante? É que é o seguinte você tinha que estar preocupado com a sua sobrevivência então não interessa o cara Beatriz você não se incomoda né? De ser a leoa perigosa. Não interessa o que interessa é o seguinte os nossos ancestrais os nossos pais o que que eles faziam? eles não corriam jamais o risco de não identificar a Beatriz e ele é bonzinho tá? E o Marco o Marco e a Beatriz foram considerados perigosos então vamos dizer que só a Beatriz é perigosa tá? E aí o Marco não é perigoso nem a Márcia vamos pegar 10 são 3 Fernando Janaína Isadora Caroline Juliana Laís já deu 10? 3, 6, 7, 8 volta 1 Fernando todo mundo bonzinho mas a Beatriz é perigosa o que que os nossos ancestrais faziam? não vou correr o risco com nenhum deles e uma vez é que era realmente perigoso mas o que isso significa do outro lado? que os nossos ancestrais perdiam oportunidades perderam nove oportunidades de pessoas legais ou seja se você for pensar na savana perderam nove oportunidades de uma fruta super saborosa e cheia de vitaminas que tava vamos imaginar que o que o Fernando na verdade era uma fruta lotada de vitamina entendeu? mas eles estavam na dúvida se aquilo era um leão ou não você perde a oportunidade mas o que que acontece? pra como nós evoluímos pra nossa sobrevivência era muito mais importante você detectar o risco onde não existia risco do que olhar uma oportunidade aí entra o seguinte isso é o que explica o nosso viés da negatividade mas o que que significa isso hoje? isso nos trouxe um viés de negatividade e um viés de optimismo mas o que que acontece? essa negatividade ela gera um medo você na verdade tá sempre lidando com medo a gente sente muito medo né? quem tem filho de repente no meio da tarde fica morrendo de medo de acontecer alguma coisa com o filho é o medo que te guia é uma negatividade o que que acontece com isso? então o que que você faz? você tem uma tendência automática às vezes de querer negar esses riscos isso nos levou aí vamos hoje na nossa sociedade hoje nos leva a funcionar de uma forma que na verdade apesar de parecer que as pessoas estão sempre olhando para a negatividade quando você vai realmente olhar como que a gente vai aprender para melhorar o sistema 2 você sabe como que a gente aprende? com a positividade quem fuma cigarro aquela imagem horrenda faz com que a pessoa continue fumando igual ou mais é uma loucura mas o que que acontece? ela nega o que que vai fazer com que as pessoas mudem de comportamento? é fazer ela se comparar com a maioria que está melhor que ela que nós somos seres sociais e nós nos comparamos ninguém quer estar abaixo da média aí eu vou dar alguns exemplos para vocês e é mostrar o que que vai te acontecer de bom se você parar de fumar então você não vai convencer o seu filho a não fumar maconha porque fumar maconha aumenta em 18 vezes a chance de desenvolver esquizofrenia porque você pode ficar impotente não é nada disso que vai ajudar se você não fumar maconha aumentam as suas chances de estar em Wimbledon jogando tênis aumentam as suas chances de fazer sua primeira maratona com 21 anos de idade é óbvio que o que você precisa pegar é o viés otimista do contexto da criança e do adulto também serve então o que que os britânicos fizeram com o imposto de renda não adiantava falar para o cara na cartinha olha se você não entregar o seu imposto de renda até a data atual você vai receber uma multa de 15% essa hidrontar faz com que a pessoa negue aquilo se afaste daquilo porque já que está tudo ruim mesmo então eu não vou nem mexer nisso porque isso me faz muito mal eu resolvo para isso no futuro se você não tiver uma luz no fim do túnel você não quer fazer nada aí os britânicos sabem o que eles fizeram eles introduziram uma frase olha o negócio é o seguinte na sua região 9 a cada 10 entrega o imposto de renda até a data certa e aí você fala nossa só eu não estou entregando eu não não quero ser seu único eu quero estar entre os esses 9 é uma perspectiva muito mais otimista é muito mais fácil você aprender com reforços positivos com o viés otimista mas não é um viés otimista bobo que as pessoas confundem da psicologia positiva é um otismismo realista é vamos olhar para o que pode ser feito de bom que você vai ter mais na verdade retorno do que porque o que acontece existem muitos estudos como a história do imposto de renda britânico como a história do deu branco qual foi o outro exemplo que eu tinha dado que não funciona daqui a história do cigarro estudos claros que aquilo lá não adianta aquilo adianta só para quem é second smoking second hand e só para quem não gosta de cigarro para mim aquilo é ótimo faz um efeito danado mas até piora minha relação com quem fuma concorda mas para eles mesmo não tem efeito nenhum aquela negatividade ela é tanta que parece que ela distancia a possibilidade da pessoa mudar se vem uma manchete no facebook para você que bate com a sua crença e que você concorda você nem lê a notícia você já compartilha você já manda para alguém você já dá like se vem alguma informação que vai contra a sua crença aí você fala isso não pode ser aí você vai ler aí você vai procurar defeito e isso é muito sério é assim que a gente funciona inclusive até mesmo o cientista está subjugado a isso então o que que acontece a gente quando faz pesquisa tem que tomar tem que tomar um cuidado muito grande para não deixar com que o nosso próprio viés interfira e é dificílimo vamos ver os resultados e aí você viu quantos aceitaram e quantos não aceitaram não precisa ser exato você lembra nossa aqui está cheio de gente evoluída 30 pessoas aceitaram 10 euros e o cara ficou com 990 6 pessoas que não aceitaram pera lá agora vem a outra pergunta esse é o jogo do ultimato tá e eu coloquei vocês na situação de quem recebe a oferta mas estou chocada quem aqui medita dos 30 aí ah já tem um monte de gente que medita faz tempo que vocês meditam ah já faz diferença faz diferença mas olha só é engraçado isso porque é o seguinte só o fato de vocês estarem querendo serem seres mais racionais você já cria toda uma atitude de vida que é propensa até a você ser mais racional porque o que é ser racional num jogo desse é aceitar qualquer oferta não interessa se eu tivesse um euro porque é um euro ou nada e aí o que que acontece qual é o seu foco o seu foco é você mesmo você não está preocupado que o outro ficou com 990 é a sua moralidade porque o que acontece nós somos seres morais nós nos preocupamos muito com o que a gente considera justo, injusto, honesto, desonesto tá e aí o que que acontece na maioria das vezes ofertas que são muito injustas são negadas e pessoas como vocês com a característica de vocês normalmente negam mas o que acontece aqui tem um monte de meditador os meditadores em geral são os vermelhinhos ofertas muito injustas que é receber 150 mil que já é muito injusta abaixo de 100 abaixo de 200 150 euros já é muito injusto inclusive o considerar injusto varia de cultura para cultura quanto mais a cultura é democrática e as pessoas trabalham em comunidade por exemplo pescadores malaios que pescam junto e dividem as pescas abaixo de 300 eles não aceitam mas o que acontece é que quando você faz esse jogo nos contextos e são apenas é um jogo como eu fiz aqui é um one shot game normalmente quanto mais injusta é considerada essa oferta mas ela vai caindo mesmo para os iluminados meditadores ela vai caindo só que quanto mais injusta ainda o que acontece existe uma diferença entre os não meditadores e os meditadores porque os meditadores acabam aceitando ofertas mais injustas porque se a meditação te faz naturalmente ser um ser mais focado em você mais racional você não vai se preocupar com o que o outro vai fazer com o dinheiro você vai simplesmente aceitar pensa nisso tudo que a gente conversou e pensa que você quer ter mais equilíbrio emocional ok pensa nos seus relacionamentos e aonde exatamente você gostaria de pensar que você poderia ter agido de forma diferente para alguns eu não sei se todos vocês pensaram todos vocês pensaram aqui inicialmente antes de fazer quando se inscreveram nesse curso na questão de relacionamento reflita na hora do almoço qual é o relacionamento atual que mais pega e que você poderia e aí começa a pensar nisso tudo que a gente conversou e reflita sobre isso para quem não é relacionamento pense exatamente qual é o campo que você acha ou se você quer melhorar tudo aonde que você vai ter que fazer essa escolha como que você acha que você já pode começar a usar isso para melhorar e vai pensando nessa primeira transformação que você pode fazer saindo daqui e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.